Olá, amigos e amigas internautas, cá estamos com mais uma edição de Acontece na TV, os bastidores da nossa telinha. E o site O Poder 360 divulgou que a TV Globo está sendo investigada por uma suposta conivência com casos de racismo durante a gravação da novela Nos Tempos do Imperador, realizada em 2021. O Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro abriu um inquérito para apurar o caso. Segundo o MTP, a denúncia será investigada por um grupo composto por procuradoras da Justiça Trabalhista no Rio. O órgão está realizando diligências para investigar as denúncias. O processo tramita sob sigilo. O site Notícias da TV noticiou que mais de 10 depoimentos de profissionais que trabalharam na novela foram colhidos até o momento. Depois de analisados os documentos e todas as testemunhas ouvidas, será ajuizada uma ação civil pública. Nesta terça-feira, dia 31, a influenciadora digital Flávia Pavanelli deu detalhes de como está a sua recuperação após ter sido internada. Em seu perfil no Instagram, a artista explicou que essa foi a primeira noite em que ela esteve sem as medicações e que a indisposição e dores já eram esperadas. Flávia Pavanelli passou o último final de semana internada devido a uma pielonefrite e, em suas redes sociais, ela contou que quase teve uma infecção generalizada por ter demorado a ir no hospital. Infelizmente, a artista já se recupera em sua casa. Ana Furtado vai comandar a cobertura das premiações de músicas, filmes e séries transmitidas pelo canal Pago TNT neste ano de 2023. Trata-se do retorno da mulher do Boninho à televisão porque, no ano passado, ela se desligou da Globo após 26 anos de paz. A estreia será na cerimônia do Grammy Awards, que acontece agora no próximo domingo, dia 5, a partir das 22h30, e terá transmissão simultânea no serviço de streaming HBO Max. Em estúdio, ela estará ao lado do jornalista Felipe Cruz e do músico Charles Gavinho, ex do Titãs, que serão os comentaristas. Já a modelo Carol Ribeiro vai entrevistar famosos no Tapete Vermelho, direto de Las Vegas. A apresentadora deixou a Globo em julho de 2022, onde estava desde 1996. Como atriz, Ana Furtado participou de seriados, séries e novelas, como Caça Talentos e Caminhos das Índias. Porém, ela se firmou mesmo como apresentadora, ficando à frente do video show por oito anos e participando da criação do É de Casa, seu último programa na emissora. A série Onde Está Meu Coração, que está estreando na Globo, vai exibir um alerta sobre o tratamento da dependência química ao final de cada episódio. A produção, que aborda a luta de uma cardiologista que sucumbiu a usar crack em São Paulo, é protagonizada pela atriz Letícia Colum. A iniciativa é uma cooperação com a organização NA, Narcóticos Anônimos. A mensagem será direcionada aos telespectadores que conhecerem alguém ou estiverem passando por problemas. Onde Está Meu Coração é uma série original Globoplay, escrita por Jorge Moura e Sérgio Goldenberg, e conta com a direção artística de Luisa Lima. O papel da produção rendeu a Letícia Colum uma indicação ao Prêmio M Internacional na categoria de Melhor Atriz em 2022. A premiação, no entanto, acabou ficando com a francesa Doudelage, pelo filme Le Pâle de Fome. E ficamos por aqui com mais uma edição de Acontece na TV, os bastidores da nossa telinha. Relato pela sua atenção e sua audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!